Obrigado. Vamos lá na página 174, voltando com o nosso devezinho, tá bom? A explicação do devezinho de casa. Vai pra onde, Davi? Davi, tá certo? Tá certo aí? Tá? Então vamos lá, 174. Resolva as subtrações, observe o exemplo. Nós temos aí três bolinhas azuis com uma riscada. Então quer dizer que são três menos... São dois. Vocês estão vendo aí que o... Oi, Ana. Oi, de volta os meus amigos aí, minha amiga. Tá faltando ainda a Mona Lisa, João. Deixa eu apertar a minha lágrima. O Daniel já tá aí. O Daniel tá de câmera fechada. Caiu e vira pra frente. Caiu e vira pra frente. Então aí nós estamos agora no vermelhinho aí, ó. Os números estão aí na mesma direção. O Pietro vai se machucar. Temos sete bolinhas vermelhas menos... Três. Três. Quatro. Quatro. É igual a tananã, né? O que vocês vão fazer? Colocar o número dentro do... Quatro. Seis bolinhas verdes menos... Dois. É igual a tananã. Dois. Dois. Duas bolinhas... Lilás, né? Rosa. Rosa. Duas bolinhas menos duas bolinhas. São? Quer dizer... Tananã. É tananã. Não vai falar o número, porque tem gente fazendo TV agora e não pode, né, Otávio? E não pode. Temos agora aí bolinhas roxas, né? Oito bolinhas roxas menos quatro bolinhas roxas, tá? Mole, mole. Número cinco. Escreva uma situação para cada... Perdão. Escreva uma subtração para cada situação. Observe o modelo. Então, aí nós temos cinco bonequinhas menos duas riscadas. É isso? Cinco menos dois é igual a... Cinco. Agora... Aí já pode falar, ô, Samanta, porque aí já tem... Já está pronto. É o modelo, tá? Agora... Agora aí embaixo vai ficar como? Quem sabe como vai ficar aí? Vamos. Três menos um é igual a... Tananã. Peté, quer dizer agora? Quatro menos... É igual a... Tananã. Pedaço de queijo? Cinco. Seis menos... Dois é igual a... Torna, não. Mole, mole. Página 175. Daniel, abre a câmera. Problemas. Número um. Ana tinha cinco coelhinhos. Deu quatro para a Bete. Com quantos coelhinhos Ana ficou? Não. Aí está... Aí é exemplo, pode falar. Então, a cinco... Ana tinha cinco coelhinhos, ela deu quatro para a Bete. Deixa a Pietra acabar de conversar com o amigo, que a conversa dele deve ser mais importante do que o dever de casa. Eu vou esperar ele acabar de conversar, que ele está atrapalhando, então não vou competir. Posso falar, Pietra? Pietra, posso continuar? Pietra, posso continuar? Sim. Obrigada. Então, é só ver a quantidade que a Ana tinha anteriormente, né? E depois a quantidade que ela deu para a amiga. Mole, mole? Posso. Resposta. A Ana ficou com... Aí, na linha em casa, vocês deverão colocar o número... Muito fácil. Número dois. Pedro viu seis macaquinhos, depois foram embora... Quantos macaquinhos ficaram? Ih, não pode falar a resposta agora. É, ó. Seis menos... Quantos foram embora? Dois. Dois. Aqui é a quantidade que está arriscada, depois é só colocar a resposta, beleza? É o dever de casa. Número três. Em um ninho havia três passarinhos. Voaram dois passarinhos. Como que vai ficar essa continha? Um. Como vai ficar... Como vai ficar essa continha? Um. Como vai ficar a roda continha aí? Um. Três menos dois é igual a um. Três menos dois é igual a um. Fala, Monalisa. Virou bagunça, né? Virou bagunça? É um, tia. Fala pra mim, Monalisa, por favor. É um. Como que vai ficar essa continha? Conforme você falou aí anteriormente, Monalisa. Três menos dois é igual a um. Muito bem, Monalisa. Três menos dois é igual a Tana Noi, que vai colocar depois o número na linha também. Tá bom? Muito obrigada, Monalisa. Não falou nada. Vocês arrumaram. Foi uma bagunça. E eu não gostei. E eu não gostei disso. Arthur, eu tô brincando? Chegou a hora da brincadeira? Eu não sabia. Não gostei. Número quatro. Na fruteira, havia duas maçãs. Paulo comeu exatamente duas maçãs. Pão, quantas maçãs? Quer dizer, quantas maçãs já estaram na fruteira? Zero. Hã? Zero. Como que vai ficar a continha? Zero. Dois mais dois é igual a zero. Muito bem, Monalisa e Luísa acertaram. Dois menos dois é igual a... Zero. Aí depois, na fruteira, não, tananã, tananã, ok? Número cinco. Cris tem três bonecas. Quantas bonecas faltam para... Nossa. Cris tem três bonecas. Quantas bonecas faltam para ela ter sete? Sete. Então, quem sabe a continha que vai ficar? Ela tem três? Quem sabe como vai ficar a continha? Como que vai ficar a continha? Sete o quê? Sete menos... É igual a... O quê? Tem que colocar a quantidade maior. Para a quantidade maior. Tem que tirar o número menor. Menor, né? Então, para chegar a sete, faltam muitas ainda, né? Então, tem que ficar sete menos a quantidade que ela tem. Para ver quantas faltam para ela completar? Completar? Sete. E faltam quatro. É, faltam quatro. Número seis. Maria Clara tinha cinco betecas e agora só tem três. Quantas perdeu? Como que vai ficar essa continha? Como que vai ficar essa continha? Cinco menos três. Cinco menos dois é igual a três. Cinco igual a três. Cinco menos três. Cinco menos três é igual a três. Manaliza, cinco menos três, que é a quantidade que ela tem ainda, tá? Está aparecendo aí, ó. Cinco menos dois. E agora, cinco menos a quantidade que ela tem, né? Ok, Manaliza? Ok. E depois colocar, completar, ó. Maria Clara perdeu, tá no anão de betecas. Mole, mole? Fácil, fácil. Fácil, fácil. Fácil, fácil. É agora. Vou compartilhar. Vou esperar o amigo aqui parar de falar, que ele está atrapalhando bastante. Agora deixem o livro aí no cantinho. A tia vai compartilhar a folhinha do dever. Tia, já fiz a avaliação de matemática hoje. Oi, Ana. Já fiz a avaliação de matemática hoje. Já fiz a avaliação de matemática hoje. Ó, eu não consigo te ouvir direito, porque na sala está um barulho. Os amigos têm hora que a gente vai falar aqui. Eu estou entendendo todo dia. A câmera está registrando. Meu amor, eu posso ouvir, Ana Júlia? Eu posso ouvir, Ana Júlia? Eu posso ouvir, Ana Júlia? Fala, Ana, por favor. Já fiz a avaliação de ontem e de hoje. Já fez? Muito bem, Ana Júlia. Já fez a avaliação. Muito bem. Português. Ok, Ana. Matemática, quer dizer. Tá bom. Isso aí, Ana. Ei, ei. Pode parar, por favor. Pode parar, por favor. Eu não tenho orgulho. Deixa ela conversar. Depois ela chora. Quando eu trocar ela de lugar, ela chora. Ana Júlia, preste microfone. Então vamos já. Já tenho compartilhando com meus amigos de casa. Agora eu vou distribuir aqui na salinha. Ei, amigo, dá licença. Arthur, pode parar de cantar, tá? Por favor. Amém, amor. Deixa eu ver se eu quero pedir. Aqui é um chave pré. Obrigada, minha amiga. Amiga, leva a esse. Obrigada, tá? Vamos partilhar a folhinha. Oi, Ana. Oi, Monalisa. Vamos partilhar a folhinha. Eu já compartilhei. Mas... O tia, tá aparecendo a tela com a câmera fechada. Sim. Na Júlia, você consegue visualizar em casa? Sim. Eu também. Monalisa, deve ser a sua internet. Quem não tá fazendo a câmera? Tia, você pode... Tenta mostrar ela da sua... Ei, eu preciso ajudar a minha amiga que está em casa. Oi, Monalisa. Você pode mostrar da onde você tá, sem compartilhar? De folhinha que é? Posso mostrar sim. Tá aparecendo. Ah, tia, obrigada. Agora apareceu. Olha, Ana. Monalisa, que é da chave, do cadeado. Ah, tia, obrigada. De nada. Para de bater, por favor. Tá vendo ainda? Tá vendo ainda? Acabou de ver. Acabou de cabeça. Eu achei. Vai fazendo aqui. Vou passar, né? É, mas ainda tá doendo. O que vai passar? Você não falou de cabeça? Acabou de cabeça quando eu fico um pouquinho. Não, todo dia eu fico um pouquinho. Exato. Tá muito no celular. Não. Não, não tem problema. Só tô entregando porque tava aqui na sala. Tá? Ó, deve vir também, ó. De casa. Pra fazer. Pra entregar só no dia 21. Tá avisando a mãe. Só pra trazer no dia 21. Tia, acabei de cabeça. Ok. Deu pra me encerrar, vem? Tá abrindo. Tá abrindo. Tá abrindo. O que é que tem que deixar? Ó, tá perdendo o tempo aí, Carminha. Ó, tá perdendo o tempo. Ó, tá perdendo o tempo. O que é que tem que deixar? 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 Você tem que aprender a esperar. Eu não sou máquina, tá? Eu sou ser humano igual a você, de carne e osso. Já tá na hora de você aprender a escrever seu nome, né? Todo dia a gente trai pra você, ó. Tem que treinar em casa. Você já fez as continhas? Eu vou fazer. Quantos são os sete mais cinco? Doze. Doze. Então, tem que ligar com a chave, o número? Nove mais dois. É a chave com a resposta. É muito fácil. É muito fácil, mas tem que prestar o quê? Até? Atenção. O sete mais nove dá dez? Ok. Eu já fiz o meu devezinho, que eu tô fazendo o cabeçalho pra pintar, tá? Tá. Não entendi muito não, que falaram junto com você aqui. Eu já terminei o devezinho. Vou fazer o que eu tô fazendo o cabeçalho e já vou pintar. Ok, Monalias. O que vocês podem fazer? Pode colocar o número guardadinho maior na cabeça e os outros nos dedinhos, ok? Sete. Sete na cabeça e cinco na mão. Sete. Oito. Nove. Dez. Nove. Nove. Viu? É só colocar o número. Pensa no número maior aqui, ó. Guardadinho na nossa caixinha de memória e o número menor junta nos dedinhos. Tudo bem? Sim. Fala, pai. Por que eu tô fazendo o meu devezinho quando eu fui sentado no banco verde? Aí eu tô fazendo o meu devezinho na minha frente. Sim, eu vi o Tia chamando a atenção de vocês. Podia ver o meu devezinho também campeão. Arthur, por favor, faz o seu. Desce mais Então, por favor, faz o seu. Desce mais de goleia e sangue. Você que não tem exigidas? Pode ir para euταir o seu. Caiu, caiu, guarda, por favor. Guarda, por favor. Guarda, por favor. Eu vou pintar. Ok. Olha, Davi. Não vou botar a resposta, não. Vamos pensar, vamos fazer. Depois eu vou ver. Eu estou corrigindo a agenda, não posso ficar olhando o dever de pintura. Bota na cabecinha, junta o número 7 maior na cabeça, o número maior e 5 na mão. É só você juntar tudo depois. É verdade. A gente tem que aprender a pensar. Se você não acabou, sim. Tá, depois a gente vai fazer a correção. O que é que precisa melhorar essa letra, hein? Ó, vamos contar mais para a gente não atrapalhar os nossos amigos, hein? Terminou? Pode pintar. Ô, Carlos, não é para botar a bola em cima da letra aí, não. É só um pinguim. Não é para fazer bola, não. Você está fazendo bola, tá? Não é para fazer bola, não. É, aparecida com essa. Que legal. Gente, Pietra, tem todas as conversas da sala. Daniel, vem aqui na frente falar comigo e a gente está falando da chave também? Sim, eu acabei. Tá, depois a gente vai corrigir, tá bom? Você viu que várias chaves, elas são diferentes? Você viu que nenhuma delas são iguais. Está vendo isso? Você percebeu? Então, quer dizer que é o desenho da chave. O que é a cabeça, Davi? A cabeça vai me pensar, Davi. Tá? É, Carlos. Acabou, Carlos, fazer TV? Já cantou? Depois nós vamos corrigir. A letra está boa, meu amigo. Acabou essa letra assim, tá? Esse tamanho está ótimo. Tá? Ei, Pietra, não é para conversar, não. Daqui a pouco a Amanda vai chegar aqui e a gente vai ficar atrasada no TV. Presa o quê, Carlos? Você aponta com seu dedinho na cabeça, junto com o dedinho. Você aponta com seu dedinho. todo, só estou fazendo o cabeçalho. Não estou? O quê? Daniel, não pode mostrar para ele, não. Eu já fiz o dedinho todo. Eu também já fiz o dedinho todo. Ei, pode contar. Eu vou fazer sozinha. Eu já acabei de... Eu já acabei de pintar, não. Tá bom? Ok. Não é para ficar esperando a resposta, não. Pode contar e ligar a chave. Gabriel também. Pode contar e ligar a chave. Vamos lá. 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 Um ajuda o outro, né, Davi? Muito bem, Davi. Parabéns. É muita coisa pro adulto também, né, Davi? Não pode tirar mais fome não, né, Davi? Eu também. Tô esperando meus amigos terminarem aí, ó. Ali, Caio, ó. Caio. Você vai ficar mais tempo assim, meu amigo. Acabou, Caio? Faltam quantas chaves e cadeados pra você? Quê? Quê? Então faz, eu quero corrigir. Olha, Samuel, liga logo isso. Você tá fingindo que tá contando. Você fechou hoje e faz assim, ó. E mexendo no dedo. Tem que contar. Acabou, Caio? Acabou, Samuel, de ligar? Olha, eu não posso atrasar vocês que já terminaram, não. Nós já vamos corrigir isso aí, tá? Os amigos que só querem copiar, vai ficar mais difícil pra aprender. Né? Os amigos estão tentando aí, esperando a tia Dani fazer só pra copiar o dedo. E aí, isso tá errado, tá? Só tá esperando a tia colocar no quadro pra poder copiar. Assim fica mais difícil. Agora vamos fazer a correção, ó, porque eu não posso atrasar vocês que já terminaram, esperando o que alguém aí, ó, fique esperando a resposta do quadro. Quem... Isso não vai a lugar nenhum. Quem tá esperando a resposta do quadro pra poder copiar, tá se atrasando, hein? Tá? Onde é que eu estou feliz? Ó, sete mais cinco, só? Doze! Tem que achar, apadiado, né? Ligar com a chave número... Doze! Seis mais... Perdão, oito mais seis. Ó, falar com oito na cabeça e seis na mão, ó, oito. Nove... Dez... Nove... Nove... Doze... Seis... Então, oito mais seis, ó? Quatorze! Tem que achar, sabe? Se tem o número quatro... Vai ser... Número quatro... Quatorze! Nove na cabeça e um na mão. Mais dez! Se ele acabou? Você quer? Não, você trouxe a borracha. Você nem gostou de usar a borracha nova. Nove mais um! Nove mais um! Dez! Ó, esse aqui é muito fácil, ó. Quatro mais quatro. Precisa eu botar na mão e na cabeça? Não, 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 não. Isso aí vocês já sabem de quase que oito. Oito mais cinco. Oito na cabeça e cinco na mão. Oito, calma, oito. Nove... Nove... Doze... 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 Treze... Treze... Muito fácil! Sete mais quatro. Um! Um! Ó, Zé! Vamos conferir, ó. Sete na cabeça e quatro na mão. Sete... Oito... Nove... Dez... Mole, mole? Quatro! Ó, palmas pra vocês que tentaram fazer sozinha, hein? Parabéns! Arrasaram. Agora a gente vai pegar de folhinha. Deixa eu ver aqui que tia... Tia, ó. Vou pegar a folhinha que tia Amanda já vem. Ó. Davi, bota essa folhinha aqui, Daniela. O que? Tia Amanda já chegou? Não, vai chegar. Ela tá na sala da tia Lia. Tia. Você viu quem tá corrigindo? Se você conferiu a correção... Já tá certo. É, Luísa? O meu dá a disagreement forte. O meu dá a resposta, o meu dá a gente fazer sozinha. Tá diabo, hein? Ó, vai adiantando só o nome é dado, que a tia Amanda já tá aí, tá? Tá bom. Essa aí é faixa. Samanta, Arthur, Gabriel, Carlos Um de cada vez Viado, faz a coisa Um de cada vez Um de cada vez Pode colocar aqui, ó Ana, quem fala pra trazer a folhinha? Daniel Trazer a folha, ainda trouxe? Quem fala? Ei, ei, deixa a culpa Não faz o seu, por favor Deixa aqui É, fala com isso, deixa aqui Acabou, Caio? É a mesma disciplina, tá? Matemática Ó, vou interromper aqui Compartilhar outra folha com os meus amigos aí Ó, tia Dani A gente só tá compartilhando a próxima folhinha Tá, pra vocês adiantarem o nomezinho aí E aguardar que o Tia Manda já vai vir pra nossa sala, tá bom? Só tem que melhorar a letra Você já viu essa folha? Tá, pra mim Agora não, agora é a Tia Manda Agora não, agora é a Tia Manda Oi Eu ainda tô só pintando os cadeadinhos da outra folhinha Tá, amor, Alícia Mas a Tia Manda chegou, tá bom? Pra aula de educação física Ana Júlia, Daniel João sumiu, né? Ah, João Oi, João Eu só fico mal sim Eu já terminei de pintar João João Miguel A Tia Manda chegou, hein, João Sim, eu já acabei o dever Boa tarde Boa tarde Boa tarde Pra vocês que estão... Pra vocês que estão em casa Tenta arrumar Se não tiver Não tem problema não, tá? Uma bolinha Peraí Deixa eu falar primeiro o material Uma bolinha Qualquer tamanho, tá? Pode ser uma cadeira E três calçados Três calçados só Só três calçados, tá bom? Três calçados? Três calçados Ou sandália, tá bom? Tá, três Quer dizer que pode ser qualquer sapato, né, Tia? Não é um par, não Pode ser um de cada, tá bom? Tá bom Pode ser qualquer sapato, né? Tia, pode repetir Uma bolinha Cadeira E sapato Sandália Três, tá bom? Vai lá Enquanto é isso Eu vou botar aqui pra eles Ó O que a gente vai fazer Eu vou tentar fazer aqui na sala E você vai fazer Não tem problema não Não tem problema não Senão vai atrapalhar Não tem problema não Não tem problema não Tá bom? Então a gente pode ir Não quero ir recolhendo com a outra Igual O que é que eu não tô me ouvindo? Hã? Tia, eu não tô me ouvindo Ah, não tá me ouvindo? Ó, você tem bola aí, João? Não, mãe, eu vou dar bem aí Tá me ouvindo agora? Você tem bola aí, João? Só a grande De pequenininho eu tenho não Tá, pode ser a bola grande Só a de pequenininho Tia Oi? Eu peguei uma bola A A A grande Cinelo Dois Cinelo Só isso Por quê? Quatro Qual saco Ou sandália Ou sapato Três Oi, uma Dois Pra Pra Deixa eu falar aqui com eles Três Três Melas De escola Tá bom É o que fazer? Só isso Agora espera aí Tá Solou O sapato novo É o sapato novo É o sapato novo É o sapato novo É o sapato menor O sapato novo É o sapato novo É o sapato novo Já peguei Já peguei Até programme Às quando Então espera aí Espera a senhora voltar Pra ver que eu DeT 바 O sapato novo Ó Tia Já peguei Tia Já peguei Tia Tia Já peguei a bola Já peguei a bola e os três sapatos. E o que tem que fazer com isso, filha? Ó, João, preste atenção. Você... A tia tá tirando aqui só pra ele me ouvir melhor, pra ele não tá me ouvindo, tá? Ó. Ih, você arrumou a bola. Tô vendo que você tem uma cadeira aí. Tá bom? A cadeira tá ótima. Agora, João, sabe o que eu queria que você tentasse arrumar aí? Hum. Três sandálias ou três sapatos. Só isso? Eu peguei dois sapatos e uma sandália. Tá. Procura lá. Ó. O alivinho vai ficar do lado de lá. O alivinho vai ficar do lado de lá. Isso. Não para, vai. Isso. Isso. Eu não estou com 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 isso. Arruma. Preste atenção na tia Amanda. Você está em casa. Vocês vão colocar um sapato separado. Aqui vai botar um sapato. Aqui vai botar um sapato. E aqui vai botar um sapato. Pronto. Ó. Botou separado. Quando eu falar valendo. Eu vou chamar dois de cada. Quando eu falar valendo. Vai ter que pular, ó. Os sapatos. Sem terminar primeiro, Dania. Tá bom? Que é, tia? Então, ó. Vou fazer. Então, deixa eu ver aqui. É o que, tia? Repete, por favor. Pra ele entender. Fui eu, Manalisa. Ó. Bota os sapatos separados. Aí a tia vai falar valendo. Valendo, tá. Quando eu... Você vai ter que pular os três sapatos? Nem subindo, não, gente. Calma aí. Vou chamar dois amiguinhos. Aí vocês vão ter que pular os sapatos, ó. Tem que terminar de pular. A primeira que ganha. Tá bom? Tá. Deixa eu conversar. Manalisa e Daniel. Manalisa e Daniel. Vou começar com isso daqui. Depois eu venho pra cá, tá? Quando eu falar valendo, hein. Bora. Preparou? Valendo! Ó. Pelo vídeo aqui, Manalisa. Quem ganhou foi Daniel. 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 Pelo vídeo. É porque pra mim, todo mundo tá com a câmera fechada. Menos você, tia. Eu tô com a câmera fechada. É, mas pra mim, todo mundo tá com a câmera fechada. Só você que tá com a câmera fechada. Eu tô com a câmera fechada. Você que agora que abriu. É, mas o João tá com a câmera fechada. Tá com a câmera fechada. Eu tô com a câmera fechada. Agora o João apareceu e a Ana Júlia sumiu. Agora a Júlia sumiu. Olha só. É a internet. É a internet. Tá? Tia, vai de novo, por favor. Agora vai ser Júlia e o João. Júlia e o João. Tá, Júlia? Bora, Júlia. Se prepara, Júlia. Ah, Júlia. Vai. Vamos, Júlia, né? Bora, Júlia. Vamos, Júlia com o João. Vou falar com a língua, hein? Júlia tá preparado? Sim. Então vamos lá. Um, dois, três. Valendo! Isso! A Ana Júlia congelou. Como é que eu vou fazer? Já fez? Já fez? A Ana Júlia congelou. Eu não sei quem ganhou. Olha, agora a tia vai para os amigos da sala, tá bom? Sim. Vamos brincando aí. Vamos brincando aí. Só que vai levar para a cozinha. Júlia. Tá bom? Minha Júlia não está tanto de sal. Tutu. Ei, tutu. Eu sou para tutu. Júlia não está tanto de sal. Agora saiu da aula. Eu vou falar valendo aí. Valendo! Pé junto. Ponto de água. Ponto de água. Sentou o carro. Samuel e Caio. Samuel e Caio. Samuel. 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 Valendo! Valendo! Show! Mas olha só. Não ganhou. Mais um ganho lá. Eu olhei só para ele. Esqueci de olhar para você. Valendo! Boa dóio. Boa dóio. Calho! Vai, rua fácil. Vai, Caio. Valendo! Valendo! Oi! É isso, não importa. 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 Obrigado. 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 Obrigada. Obrigada. A árvore? Mas tem criança, tem quem? Ó, Samuel disse que joga. Quem não joga futebol em casa? Eu jogo futebol em casa. Eu jogo. Daniel joga. Mona Lina joga? Eu também jogo. Então? Eu não jogo futebol em casa. Tem criança? Ei, senta. Tem crianças que não jogam muito tempo de futebol, né? Então, não foi legal fazer um... Não, mas é futebol assim. É verdadeiro. Não é futebol de computador, não. Aí não vale. É futebol, futebol. É. Ó, Daniel disse que joga. Mas tem gente que tem criança que não tem espaço em casa. Então, há muito tempo que não vai, né? Não brinca. Aí. Então, não foi legal a brincadeira hoje? Sim. Ó. Agora... Não, bom goleiro, eu ia fazer uma outra brincadeira. Mas não... Eu pensei que fosse dar, mas não dá, não. Tá? Não... Nem tempo não dá mais. Até pra segurar. Tá? Então, ó. Agora vocês vão ficar com a tia Daniela. Preste atenção na aula. Colabora com a tia Daniela, tá bom? Um beijinho. Até semana que vem, Ju. Ó, Daniela. Até semana que vem, tia. Tia, tia. Até semana que vem, tia. Tchau. Tchau. Daniel. Quer dizer... Daniela não é... Tá falando de mim? Não, eu confundi. O que é João que ganha? É, João. João? João? O que? Você sabe como que é 180 mais 180? O que? Você sabe como que é 180 mais 180? O que? Você sabe quanto que é 180 mais 180? O que? Deixa eu contar ali. O que é que a gente tá vendo? Já acabaram? Vou voltar a compartilhar a página que nós estávamos. Dambi, eu vou compartilhar a folha. Espera um pouquinho, gente. Eu já quero beber, tá? Ok. Eu não vou saber quanto que é seu tomatecência, mas não tem 180. Você sabe? Você sabe? Eu sei que você me vai começar com 80, eu sei não. 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 4 mil. Você não sabe quantas crianças Você não sabe quantas crianças Sabe quanto é 10 mais 10? 20 22 10 mais 10 é 20 É mesmo? Acertou Acertou, né? Eu sei como é que é 20 mais 20 Eu sei também, é 40 20 mais 20 é 40 A Vanessa acabou o dever aí Está conversando bastante Eu estou tentando colocar a folha aqui Não sei o que deu aqui Você pode esperar um pouquinho sentada? Estou tentando compartilhar a folha novamente Você pode esperar um pouquinho, olha no seu lugar 3 mais 3 é 4 3 mais 3 é 4 Então vamos lá na folhinha de matemática Eu errei 2 mais 2 é 4 Eu queria falar 2 mais 4 4 é 8 8 mais 8 é 17 16 mais 16 é 52 Agora vamos lá Vamos colocar aí a data Matemática 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 Vamos prestar atenção aqui Vamos prestar atenção aqui Números de 70 a 80 Ou seja Vamos começar do número de 70 Vamos chegar nesse número Então vamos lá 70 70 e 6 70 e 6 70 e 7 70 e 8 70 e 9 70 e 7 Depois, setenta e dois, setenta e três, setenta e quatro, da monta você está falando Sessenta, está errado, é setenta, setenta e cinco, setenta e seis, setenta e sete, setenta e oito, setenta e nove e oito Então, nós deveríamos colocar os números que estavam faltando Então, setenta, setenta e um, setenta e dois, setenta e três, setenta e quatro, setenta e cinco, setenta e seis, setenta e setenta e oito, setenta e nove Oitenta, Samanta, você está falando sessenta, é setenta Setenta Não, os números não, pode pintar essa árvore do lado Os números só em cima, aí dentro do prédio não, tá? Aqui já está pintado, não precisa pintar, só aqui em cima, tá? Porque se tiver coisa errada, tem que botar a caneta Tem hora que ela não funciona, quando escreve no vídeo Começa bastante, tá, Caio? Tá? Beleza de lápis caindo no chão, hein, Carlos? Muito legal Ó, você vai escrever o número direito, porque isso aqui é setenta e oito É? Isso aqui é setenta e oito? Então, você vai apagar esses números todinho, você vai fazer direitinho Fazer com capricho Não é caprichado, não Deixa lá que ainda vou pegar, tá? Tá? Deve ser muito fácil, né? Olha, 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 olha o fácil do que ela Muito fácil Mais fácil de todos Mais fácil de todos Que nós fizemos hoje O que é isso da Bia? Que barulho é esse? Que barulho é esse? E você deu cola? E você deu cola? E agora que você fala, você está errada igual a eles Para mim, você está errada igualzinha a eles Porque eu falei que não era para falar Era para todo mundo tentar fazer sozinho Não foi isso que a tia pediu, gente? Você está errada igual a eles O que eu falei para não dar E você falou, está a tia e você deu Eu falei que todo mundo podia Podia pensar na cabecinha O número, juntar os dedinhos E contar Pinta o teto Pinta a parte de cima Aqui, olha Conversa bastante, tá, Daniel? Tá, Samanta? Depois vai chorar, hein? Eu vou chorar juntinho também Você fez igual o cara? A gente corrigiu O que estava errado eu pedi para você apagar Porque ele fez sem capricho É, porque ele fez sem capricho Aí eu pedi para ele fazer novamente, não foi? Eu disse que ele é capaz de fazer com bastante capricho Todo mundo é capaz de fazer com bastante capricho Só que tem gente que acha que às vezes é melhor fazer com rabisco Aí não é legal Sim Sim E a Davi? Quem já acabou, hein? Ok 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Graças a Deus, né, Arthur? Parabéns, tá caprichando. Acabou agindo antes de 14 horas. Arrasou ele. Carlos também, né, Carlos? Só falta caprichar na letra, né, Carlos? Vamos lá. Adane, abre a câmera. Adane, abre a câmera. O Otávio, o que que acontece com o H quando você vai escrever filho? O H fica pequenininho por quê? Eu não entendi. O H fica menor do que o H, eu não entendi. Você sempre faz isso. Por quê? O H, o H, o H, o H. O Artur, Artur, está colocando muita perna no N de matemática, hein? São só três, hein? Não, não pode. Ok, isso aí. Capricho. Ué, eu dei folha rasgada pra vocês? Dei folha molhada pra vocês? Não. Sim, foi. Tá, então você conta aqui. Quatro. São quatro? São quantos? Três. Por que você fez tanto? Samuel, eu já falei pra você aumentar o M de matoso, a letra maiúscula, hein? Tchau. Tia, eu acabei. Ok. 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 Quem acabou aí? Tia, você já vai mudar de forma, já? Já, você acabou? Eu não acabei, não, tia. Oi? Não acabei. Não entendi. Eu não acabei. Não, ainda não? O que você está fazendo? Olha aqui, Capi. O que você está fazendo? Eu não acabei ainda, não. Estou pintando. Tá, quando você acabar, você troca de folha. Não tem problema. Samuel, Samuel, bota aqui, por favor. Gabriel, te chamei. Te chamei, tua mãe? Sim, sim. Caio, acabou de brincar aí? E a água acabou? Traz pra mim, por favor. Ó, essa foi a minha que a Dani está entregando agora. Não pinta, não. Senão vai dar errado, tá? Não pinta, não. Só escreve o nome, adianta a data. Carlos, já... Davi, acabou, Davi? Tomás? 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 Arthur, acabou, Arthur? De pintar aí? Quero ouvir Arthur, Samanta. Se assim você permitir. Acabou, Arthur? Daniel? Arthur, a mochila é no caminho. Põe a mochila de lado pro Daniel passar. Pode pintar sozinho? Não pode pintar sozinho, tá? Não vai dar errado. Samanta! Pode falar, Daniel. Eu tô ouvindo. Dá licença pra amiga passar. Depois de Luiz, eu faço isso. Depois de Luiz, é ela. Ela pediu. Não, porque eu tava falando com você. Eu tava falando com o Manalino. Ah, como que eu ia entender, né? Falando com um amigo online e você chamando pra eu... Olha só, tá vendo? Por isso que tem que saber o momento de esperar, né? Mas eu faço isso. Ah, depois. É, Carlos, acabou aí? Quer se enforcar aí, você? Por que você tá fazendo isso com o casaco? É pra fazer isso com o casaco? Carlos, não gostei. Gabriel. Não pode pintar, hein, Gabriel? Você ouviu? Agora, é... Caio Cavalcante. Onde, Carlos? Eu quero a folha. Não pode pintar. Vai escrevendo o nome adianta, cabeçalho. Quando a sua folha secar, você me entrega. É que eu não vou juntar com as folhas dos amigos que cuidaram da folha, não. Pode deixar essa folha por aí. Pode botar embaixo dessa cadeira aí, ó. Na grade aí, pra secar. Eu não te dei folha molhada? Agora. Agora. Na grade. Na grade. Eu não falei ficar pendurada. Na grade é onde vocês colocam o livro. Minha. Oi. Você pode mostrar o livro pra gente... Pra mim adiantar? Olha, Daniel. Dá pra ver aí? Tá. Obrigada. De nada. Vou interromper o compartilhamento aqui. Eu tô pintando. Tá bom, Monalisa. Não tem problema. Você pode continuar pintando, mas eu tenho que apresentar outra folha pra quem já terminou pra adiantar o nome, cabeçalho, tá? Pode continuar pintando. Não tem problema. Não tem problema. Então pode pintar sozinha, tá? Você traz a folha, por favor? Pode continuar, Davi. Mais alguém? Carlos? Acabou com a folha? Acabou a folha? Você tá parado? Não acredito. Dei parabéns. Agora eu vou... Mas ele tá parado. Ele tava parado. Você não vai vir pegar essa folha a seca que eu vou dar, não? A novinha, limpinha? Ou você vai querer uma suja? Hã? Limpa? Ah, então você vem buscar. Porque eu não dou folha suja pra ninguém. Pode deixar secando aí embaixo. Pode deixar aí. Depois você me der volta. Agora eu não vou pegar. Você não vai pegar a folha, não? Você não vai vir pegar a folha, não? Não gostei da sua falta de cuidado. Não gostei. Pode andar direito. Coloca esse tênis direito no pé agora. Fecha isso daí. Fecha isso daí. A mesma coisa que você falou pra mim, você fala pra eles. Você vai acabar se machucando com o tênis solto no pé. Coloca o tênis direito, Caio. Por favor. A câmera tá filmando, você sentado no chão, tá? Quem já acabou aí pra poder trocar a folha? Davi, vai ficar isso da vida? Então, vamos fazer aí. Vamos pegar os lápis de cor. Vermelho, amarelo e verde. Vermelho, amarelo e verde. Não importa se é claro ou escuro. Só tá pedindo pra que seja pintado aí. Vermelho, amarelo e verde. Vermelho, amarelo e verde. Vermelho, amarelo e verde. Prestem atenção. Aqui em cima. Aqui em cima tá escrito o quê? Aqui em cima. Ah, as três de uma forma de uma vez assim só. Tá escrito o quê? Tá escrito o quê? Tá escrito o quê? Amarelo, a letra é doze. Amarelo. Amarelo, doze. Quem saiu? Dá pra pegar hidropor? Você nem fez mona ainda, né, Gabriela? Que legal. É lápis de bom de de ser. Embaixo tá escrito o quê? Vê, vê, vê. Vê, vê. Vê, vê. E esse número aqui, ó. Ó. Então, agora aqui você vai ficar escrito o quê? Vê. Que cor? Vê, vê. Que cor? Vê, vê. Vermelho? Vê, vê. Vê, vê. Vê, vê. Vê, vê. Vê, vê. E o último tá escrito o quê? Vê. Vermelho. Vermelho. Então, agora aqui, ó. Onde o resultado for? Onde o resultado for? Onde você vai pintar escrito o quê? Vermelho. Vermelho. Agora nós vamos fazer as pontinhas. Pintaram aí a legenda? Sim. Quem já pintou a legenda? Eu. Primeiro você pinta a legenda, Alisa. É, mas você falou aqui não? É, mas você falou aqui não. Então, aqui, ó. No avião aqui, ó. Tão vendo? Tem um monte de pontinhas espalhadas aqui. Vocês estão vendo? Sim ou não? Sim. Então, onde o resultado for? Dois, você vai ter que pintar o quê? Onde o resultado for? Nove, você vai ter que pintar o quê? Onde o resultado for? Dez, você vai ter que pintar o quê? E aí? Então, agora nós vamos... Ó, nós vamos resolver todas as pontinhas para vocês saberem o resultado e depois fazer o quê, Pinho? Dez. Ó, aqui, ó. Ó, na palma, duas, não, aqui, ó. Dez mais dois. Dois. Dois, ó. Então, vamos colocar o doze pequenininho para vocês saberem que vocês vão ter que pintar o quê? Amarelo. Amarelo. Cinco mais quatro. Nove. Nove. Vamos lá. Coloque no nove aí, ó. Num espacinho aí, ó. Coloca o número, hein? Senão vai dar ruim. Um mais nove. Nove mais um. Dez. Dez. Coloca o número que ninguém para não esquecer. Onde o resultado for? Dez. Onde o resultado for? Dez. 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 Aqui, ó. Agora, aqui, ó. Rui oito aqui, ó. Seis mais quatro. Dez. Dez. Muito bem. Agora, tem, ó. Quatro mais oito. Oito mais quatro. Quanto número mais? Doze. 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 Nossa, o Brilho está arranjando aí. Sete mais dois. Nove. Caramba. Nove. Nove mais três. Nove. Doze. 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 Dez. Caramba, pode colocar um momento pequenininho para não esquecer. Vou colocar no braço. Cinco mais cinco. Dez. Então, onde for dez? O chefe está ali. Vermelho. Vermelho. Agora, ó. Na asa, ó. Na asa, ó. Direita. E depois na vanta para a esquerda. Da massa. Direita, agora. Dois mais oito. Oito mais oito. Dez. Nove. Dez. Nove. Dez. Dez. Não tem nenhum dezoito aqui. Como que eu vou colocar dezoito? Agora, aqui, ó. Um mais oito. Dois. Dez. Dez. Oito mais quatro. Dez. Não. Doze. Doze. Nove mais um. Dez. 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 Vou ter três. Ó, coloca esse pequenininho, ó. Depois vocês poderão até fitar o número para poder não confundir a cabecinha de vocês, tá? Ó, sete mais cinco. Aqui, ó. Cadê? Dez. Dez mais cinco. Dez. 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 Não tem nem cinco. Dez. Dez. Onze. Gente, não tem nem cinco. Doze. Doze. Seis mais quatro. Perdão, quatro mais seis. Dois. Dois. Dez. 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 Ei, não é competição. Não é competição. 6 mais 6. 6 mais 6. 6 mais 6. 3 mais 6. 10? 10? 9. Então, onde tiver o resultado aqui, tem que olhar aqui na legenda e pintar com a cor que está ótima. Vocês pintarão a palavra ainda, tá? Onde o resultado for 12, você vai quebrar de quê? Olha, Davi. Olha. Davi, não vai esperar, não? Onde o resultado for 12? Ei. Olha, Davi. Tinha, eu não vou pintar só aqui, igual a gente faz, não. Tem que pintar todo esse espaço aqui, ó. Aqui tem um modo. O que ficou? O que ficou? Tem que pintar o espaço todo. Não é só pra pintar em cima do número, igual tem gente aqui na sala que faz, não, hein? Tá? Tem que pintar o espaço, que tá aí limitado aí, com linhas, né? Traços. Caprichem, hein? Cuidado pra não fazerem errado, que se fizer errado, não tem como consertar isso aí. Tem que pensar bastante. Vocês arrasaram nas continhas, hein? Parabéns. Você acertou um monte mesmo. Parabéns. Eu não tô fazendo campeonato de continhas, mas ele acertou um monte, sim. Tem que ter atenção na hora que for pintar o espaço, hein? Senão não dá ruim, hein? O olho dele pode pintar o olho amarelo. Ô, Luísa, você não pode pintar o olho amarelo do avião, porque o olho dele não tem pontinho, então não pode ser, ó. É o pedaço que tá aqui do lado de fora, é isso que você tem que pintar. Entendeu? Senão vai ficar estranho. Amigo, tá bom? Deveia me dar a folha, por favor? Ah, tu acabou de ficar parado? Ah, só foi elogio. Vou retirar o elogio que a tia fez. Puxa vida. Não, vou tirar o ojo. Ah, eu vou ser pintar a cor que você quiser, hein? Não pinto o olho de amarelo, não. Tá, não precisa começar, pra ninguém perder a concentração aí, senão vai fazer dever rápido. Não, não tem problema, é só você pintar a parte do avião certo. Não tem problema se não deu pra botar o número. Ok. Eu coloquei os números pra vocês... Eu coloquei o número pra vocês no horário. O que é? O que é? Eu coloquei os números pra vocês no horário. O que é? Ei, ei... Carlos, acabou de botar o pé em cima da cadeira? Já acabou o dever? Não. Caio, está começando demais, hein Caio? Davi, precisa levantar, Davi. Puxa a vida. Puxa a vida, Davi. 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 Porque hoje você está aí, Daniela. Pela teimosia, né? Por isso que você está aí. Ah, pensei que foi à toa. Ei, amigo, amigo, faz seu dever, por favor. Acabou a tua. Anda, Arthur, senão não vai dar tempo você fazendo. Não. É o pé que é uma coisa que você faz. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. É. Eu quero te ver. De pintar todas as partes? Legal, só que eu vou pegar daqui a pouco, tá? Acabou, Arthur? Carlos, eu já falei que o meu nome não tem bola, tem um pinguinho em cima do I, tá? Já te falei. Arthur, faz logo a legenda para não se perder os números, tá? Eu já falei. Imagina como está pintado esse espaço aí, né? Esses espaços, né? Que são vários. Ó, tem um lápis aqui, ó, em cima da minha mesa, ó. Acho que é de Davi. Está apagado? É tudo igual, porque é de legenda essa atividade. Então, todos vão ficar, todos vão ficar da mesma cor. Quer dizer, todos que fizerem certo, né? O tia, pode ser no boleto? O tia, também não fiz. Não fiz as continhas. Ei, ei, cada um faz o seu. Não fiz as continhas para poder saber o resultado? Então, cada um faz o seu. O tia, eu já acabei o dever. Ok, Daniel. Agora não, você já vai embora? Você já vai embora? Então, eu espero um pouquinho. Eu não esqueci, não. Vamos ver. Tomate no banheiro. 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 De novo, Daniel? Não. Imagina eu que fui em casa ao meio-dia, hein? Na hora que fui tomando banho, hein? Samuel, por que você está em pé? Arthur, vai perder tempo em se conversar, hein? Ô, Caio, você pode trazer a folha para mim? Está gostosa essa borracha aí? A capa de borracha está boa? Está? Tem gostinho de sujeira, não é? Legal. Eu sei, estou vendo. Você pode trazer a atividade para mim, por favor? Você pode trazer a atividade que eu pedi para você colocar embaixo da mesa? Você pode trazer a atividade que está embaixo da mesa? Olha aqui, gente. Olha aqui, estão vendo aqui, olha. Vê se eu entreguei folha para vocês desse jeito. Ah, cara. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ah, cara. Olha aqui. Brinca bastante, Arthur, aí não vai dar tempo para você pintar o seu desenho, tá? Brinca bastante, aí não vai dar tempo para você pintar o seu desenho. Isso aí, Arthur, roda bastante pela sala, isso aí, muito legal. Brinca bastante, aí não vai dar tempo para você pintar o seu desenho. Vai já para fora também, por favor. Ficou o quê? No meio. Qual o quê? Qual o quê? Qual o quê? Vira a folha. Qual o quê? Isso. Depois, embaixo, um embaixo da outra. E aí, começa bastante. Daniel? Tia Doni. Oi. Tem mais folha? Oi, Monalisa. Tem mais folha? Por enquanto não, Monalisa. Vai para a banca que está sua, Monalisa. Ah, tá. Oi, Tia, tu vai ter leitura? Não, eu não dou. Qualquer? Monalisa, eu comecei a leitura para quem já acabou. Sabe que hoje eu comecei diferente. Eu sempre começo com vocês e eu não consigo terminar com os amigos aqui. Ah, ontem um monte de gente ficou sem ler. Hoje eu comecei com eles primeiro, tá bom? Ontem vocês leram aí. Eles não leram, não. Alguns só leram. Ficou? Cuidado. Ficou? 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 Agora de baixo para cima. Eu estou no avião, tá? Também. Eu estou no avião, tá? Eu estou no avião, tá? Eu estou no avião. Eu estou no avião. Ficou? Ficou? Vamos lá. Ficou? 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 Posso contar com a colaboração de vocês, por favor? Ficou? 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 Oi, Daniel. Já vai compartilhar outro TV? Por enquanto não, Daniel. Estou tomando a lição dos amigos aqui, tá? Tá. Tchau. Ficou? 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 Boca. Nada. Dezou. Ficou? Dezou. Não vai? Tu é pa. Ficou? Tu é. Muito bem. Agora, você tá com a 38,99. Está aqui que era de 29. Olha, essa aqui. Agora, você vai cuidar. Parabéns, tá? Muito bem. Ô, tia, eu vou dar uma dança, tá? Eu te dou aqui. Tia, dê noites aqui. Tia, dê noites aqui. Mostra pra sua mãe que agora a gente tá aqui. Tia, eu já tô com a sua mãe. Essa daqui ela já vai saber, né, que eu passei essa. Ouviu? Agora, Davi. Davi. Vem, Davi. Traz seu livro também, de leitura. Tia, eu não tô com a minha. 39, né, Tomás? Otávio. Tomás, como é Otávio? Eu tenho que chamar de Otávio. Não, tem que chamar pelo seu nome certo. Eu que erro. Viu que a tia Amanda também chamou você de Otávio? Não. Parece que eu sou forte. Não, é porque a gente acha que... Dá conta do tempo ainda. É porque o que faz isso. Davi, eu acho que você tá fazendo a leitura, né, Davi? Eu não sei. Você falou pra mamãe que você lê Otávio? Eu caí pra minha mãe. Falou? Tô querendo. Se você quiser essa, tá hoje. Ela é pra mim. É. No final, que não tem aí. Dona, mais um. É no final? Não. Isso. Não, muito bem. Ei, assim atrapalha, hein? Agora aqui. Deixa eu botar aqui a estudar. Mas eu vou estudar a facinha. Será que não estou ali? Nada, né? Tem que treinar, né? Tem que treinar. Tá bom. Ei! Ô, Pietro, vai estudar a lição. Deixa ele falar. Não. Vai, olha. Não precisa olhar pra tia, não. Pode olhar pro seu dever. Não. Tem que treinar. Lembra da família que você acabou de treinar. Como que faz o som da família? Não. Fica aqui, é, não. Vai lá, lembra da família. Não é feio voltar na família pra lembrar o som que ela faz, não. Isso, agora é só você lembrar. Tomás, por favor. Ficou? Embaixo. Ficou o quê? Boa, fechada. Isso, som fechada. Muda o som. Lá, tem que mudar o som. Lá. Lá. Lá, bate o som. A língua não sai da boca. Lá, lá, lá. Bate a língua aqui. Lá. Isso, tem que treinar isso, sabe por quê? Isso é fono, aí ajuda você a falar até melhor. Tá bom? Lá, lá, tem que bater a língua assim, ó. Lá, lá, lá. Não sai da boca, ó. Lá, lá, lá. Isso, pra poder você exercitar. Pra você conseguir falar o ar direitinho. Tá bom? Lá, lá, lá. Pintar esse espaço aqui, tá aí, Davi? Se você já acabou, se você já acabou. Então, vai acabar, por favor. Lá. Vai, vai. Tá bom? Tá bom? Isso. Ei, Caio! Peste atenção aí. Você tem o L? Você tem o L? É L? Tá. Ficou? Ficou o quê? O que que aconteceu? Não, eu vou te ajudar e você vai treinar pra amanhã, tá? Caiu. Caiu. Isso, agora aqui. Caiu, você tá levando o mouse junto, tá puxando o fio. Pera de passar pra lá e pra cá. Por favor. Ficou? Ficou o quê, amigo? Ei, amigo, tá estudando a lição? Tô. Aonde? Aonde? Você tá vendo você conversando com o colega? Hoje que eu já acabei esse deverinho, você vai conversar no cabeçalho, tá bom? Ok, Mona Lisa. Isso. Bo. Bo. E... Acabou, né? Acabou, hein, não. Acabou. Tem que mudar o som. Abrir o som, fechar o som. Boca. Qual o quê? Boca. Boca, tá certo? Qual é o som? Boca. Boca. Isso. Tem que trocar o som. Boca. Olha aí. Boca. Boca. Não é B, não. Boca. Não, deixa o meu. Não, lembra da família, isso. Vai lá na família. Boca. Isso. Ficou o quê lá? Boca. 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 Isso. Você vai treinar essa de novo pra amanhã, tá bom? Deixa eu anotar a página aqui. 30? Deixa eu ver. Tira a mãozinha da frente, por favor. Página 30. É a Bicampelo, gente. Tá na página 30. Oi, João. Tá pintando aí, meu amigo? Tá, estou na página 30. Ó, João. Vamos já ler. Tendo aqui ontem, não deu tempo pra você ler, meu amigo. Vamos. Pega seu livro, por favor. Eu não chamei você pra pegar a folha ainda não, tá? Tati, ela tá chamando devagar. Tá bom? Senta lá, por favor. Eu sei qual página é. Sabe? 39? Peguei. Ei, é João, não é você. Por favor, dá licença. Achei. Vai, meu amigo. Era uma vez. Começada. Eu vivia na cozinha. Pegava carinha, ovo, sermento, fuma, colher, sermento. Um, dois, três, quatro, quatro, três, quatro, quatro, quatro. Escata plan. Vai, João, escata plan. Escata plan. Isso. Lá. 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 Muito bem, João. Agora, João, você vai... Fala para a tia Dani, por favor, a família silábica da página 40. A família que você acabou de ler aí. Que família é essa? Ah, que legal! Eu não posso escutar um amigo de casa. Pietro, vem aqui, por favor. F. Então, fala a família silábica para a tia Dani, por favor. F. 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 E aí, João, parabéns. Agora você está na página 41, tá? 41? É. Ih, passei dela. Parabéns, João. Agora, vem e abre. Ah, por favor. E a 41 vai ser mais fácil que a de 39. Não entendi? A 41 é mais fácil que a de 39. Isso aí, tem bastante coisa para você ler. E o dia que você vir aqui, a gente vai ler, ok? Você vai ler aqui na minha mesa. Na minha mesa, não. É na cadeirinha ao lado. Porque isso custa um rolê pra ti. Tá bom? Vamos ver aqui. Oi? Tô mexendo. Isso, ó. Aí em cima tem palavrinhas, né? Soltas. Que você já sabe ler isso tudo. Bota aqui. Ok. Parabéns, João. Valeu! Valeu! Abre aí. Dá. 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 Dá o quê? Dá o quê? Como que tá escrito aqui? Como fala? Fala? Não chamei você ainda. O que tá escrito? Como fala? Como fala? Como fala rápido? Isso, de novo. Duas o quê? De novo? Mais rápido. Já falou. Só você acelerar agora na palavra. Duas. Eu não chamei vocês pra pegar a folha. Pode sentar, por favor? Pode sentar, por favor? Pode sentar, por favor? Fala. Fala, você já falou. Como fala? Duas. Duas o quê? Fala, repete. Duas. O que tá escrito aqui? Quantas que deu? Duas. 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 Como fala? Duas. Duas vezes. Duas vezes. Repete. Essa leitura foi regular, tá? Foi regular. Agora você tá nessa aqui, tá bom? E a cadena desergindo já. Ótimo. 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 Agora, Tomás, você pode sentar direito, por favor? Senta direito, por favor. Agora vem... Ah, Davi não tá nem com o livro aberto. Que legal, hein? Tem piedra. Piedra, livro de leitura. Vai, bom. O Daniel, hoje eu comecei diferente, conforme eu falei pra Mona Lisa. Eu sempre começo com vocês. Aí a galera aqui tá ficando sem leitura, né? Porque começa a chamar e eles vão embora. Aí hoje eu comecei com eles, tá bom? Aqui, ó. Bota o dedinho na palavra e o dedo. Vai embaixo agora. Aqui embaixo. Uma embaixo da outra, por favor. Bota o dedinho embaixo da sílaba. Olha pro dever. Nossa, olha pra parede. Daniel? 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 Ô, Mona Lisa, senta direito. Sua mesa tá fechando o caminho já. Olha só, sua mesa tá na direção dos colegas. Daniel? Daniel? Isso aí, Caio. Beleza. Daniel? Vai. Daniel? Daniel? Vai treinar, vai. Não tá sabendo, tem que treinar. Agora vem o Leandro. Oi. Tem gente no banheiro. Davi, dá essa folha. Pietro, dá essa folha. Oi. Oi, gente. Oi. Oi. Oi, por favor. Manoeliza, fica quietinha, se não atrapalha a lição. Não consigo ouvir direito, ó. Pode ser. Você não me deu. Por favor. Vem, Luísa. Aqui, por favor. Bota o dedinho embaixo das palavrões, tá? Como fala? Isso, embaixo. Para de bater palma, Gabriel. Tá atrapalhando. Tá atrapalhando. Tá atrapalhando. Tá atrapalhando. Isso. Como ficou? Tá atrapalhando. Isso. Doido. Ficou? Doido. Não. Doido. Do. Doido. Doido. Isso aí, Samuel. Beleza. Doido. Doido. Ficou o quê? Doido. 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 Ficou? Cuidado. 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 ? Su-pia. Ficou? Cuidado. Su-pia. Cuidado. Mais o quê? Vamos falar? Isso. Só a mão de trás já pode. Ficou? 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 Documentos. Ficou? Embora. Embora. Chamou você para ir embora. Chamou você para ir embora. Ei, ei, por favor, vamos respeitar os amigos? Ficou? 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 Em baixo Olha gente, olha o que ele fez agora Ó É rasgou É rasgou Isso Rasgou Não É rasgou Agora é Agora é Agora é Daniel 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 Oi tia Não, eu tenho um aparelho Quê? Daniel aparelho Esse aqui você não é não? Esse aqui você não é não? Tô aberto Tô aberto Tô aberto Tô aberto Tô aberto João, a flauta tá A flauta tá atrapalhando o amigo, tá? Tô aberto Lê direito Doa 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 Lê direito, comece no título Bato 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 Doa Bota um beijinho em cima do. Embaixo da palavrinha Vai mais rápido Doa Doa Vai, continua, tá escutando? Já sei essa, né? Doa 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 Não, não é doar, doar Dado, doar, doar do Orival Foi devolvido Devido a dar o dois Duas vezes Doar, 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 não Agora a Samanta Davi, senta direitinho Caio, Caio, Cavalcão Traz a folha, Samuel também Samuel vai ao banheiro A novidade, né? Vai ao banheiro Novidade Vai, amiga Ficou? Ficou? Ei, Pietro Ficou? Davi Ficou? Ok, doutor Luísa Não, você vai ler Ficou? Luísa, você vai ganhar Regulação Amiga, tá lendo a leitura Ficou? Luísa Ficou? 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 É isso aí! É isso aí! Isso aí. Vem você, Otávio. Alguém tem folha para devolver? Bota o dedinho na... Ficar o bolado e a Bethesda Mansilha. Ficar o nome no top, vai cuidar a um outro lado, vai cuidar todo o... Arzinha a chuva do, vai cuidando o sozinho. Muito bem. João, Ana Liza e Daniel Obrigada pela presença de vocês Foi muito bom estar com vocês Um beijo no coração de cada um de vocês Hoje vocês não leram a lição, tá? Mas amanhã, ok? Obrigada pela presença de vocês Até amanhã, se Deus quiser Fiquem com Deus Beijos, até amanhã Até amanhã, tia Até amanhã, se Deus quiser